37 vai ser rápido tá escuro aqui ó e aí e aí e aí o menino de 15 metros catarinês e aí 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 o que é aí foi bebê de 15 metros é cap... mês que... não tem sete, né? não tem sete, capuz. aqui, ó. eita, né? só o motorzinho. aqui! aqui! aí aqui... aqui!